Olá aventureiros, bem-vindos a mais um Craft aqui do canal RPG Wonderlaust E antes que Goblins saiam das matas e roubem Sol de Beira e Kobolds façam coisa pior Já deixe seu like, já se inscreve no canal e comente aí o que você está achando dos nossos Craft E no final, comente aí sobre o Sagi Esse personagem foi feito pelo Adalberto Wors Ele fez uma coletânea de vídeos aí no TikTok mostrando o passo a passo de como ele concebeu esse personagem Eu orientei muito pouco, né? E agora eu vou ler um pouquinho do background dele pra vocês Enquanto isso, vocês veem aí como eu fiz esse Craft Sagi saiu dos reinos élficos ainda muito jovem e fixou residência em Ágrias Onde começou a estudar no Templo do Deus da Magia O então jovem elfo participou de algumas competições de arco e flecha como um passatempo Nas festividades do reino Sua habilidade logo foi reconhecida e logo foi chamada como um tutor de um pequeno nobre Sagi aceitou e treinou o nobre que se tornou um grande aventureiro Tamanho era o carinho com o nobre que Sagi treinou o filho desse nobre E o neto desse nobre E o bisneto Esse que queria ser como o bisavô Saia em missões constantes, mas com a metade da habilidade de ser ancestral Esse se envolvia em algumas encrencas pelo caminho Certa vez, o jovem herdeiro saiu em uma missão e não retornou Sua esposa preocupada pediu para que Sagi o ajudasse a encontrá-lo O elfo não pensou duas vezes E foi no rastro do jovem junto com um grupo de mercenários Alguns dias depois Finalmente, ele foi encontrado em um covil de ogros Os mercenários lutaram bravamente ao lado do elfo Que conseguiu resgatar o jovem Ele estava bem, mas com o braço mutilado O jovem nunca mais poderia segurar um arco novamente e disparar uma flecha Sagi o levou até em casa Com vida, mas foi recebido com hostilidade pelos familiares Que não ficaram felizes com o estado do que o jovem foi encontrado Duzentos anos de dedicação a uma família Treinando pontaria e auxiliando nos estudos Não foi o bastante para a tirania daqueles nobres Que foram cada vez mais cegos com o poder que a família exercia no reino Sagi se despediu De uns poucos que ainda reconheceu seu esforço em trazer o jovem com vida E ficou recluso no templo do deus da magia Onde ficou aperfeiçoando suas magias Usando o arco e flecha como instrumento mágico Foram anos de estudo Até a técnica começar a ficar afinada O elfo desde sempre O elfo desde então Sempre que saia do templo Saia com uma máscara cobrindo toda a sua face Com o símbolo do deus da magia em preto e branco Mas para não ser reconhecido E assim esquecido pela família que tanto tutoriou Gente, o Sagi Ele é o terceiro personagem do Adalberto Ele começou com o Kurgan Então quem está acompanhando aí os Aventureiros de Agres Eu não vou dar spoiler Do que aconteceu Atualmente ele joga com o Strider E agora o Sagi é o Reserva Mas que sempre nos Aventureiros de Agres Eu faço os jogadores Jogar um pouquinho com o Reserva Para não ficar enferrujado Esquecido Então O Sagi participou de uma missão recente E é um personagem com algumas dificuldades Como vocês podem ver Ele é um arqueiro Que tenta Colocar magia nas flechas Tenta combinar as duas artes A arcane e a arquearia E ele começou E isso começou a dar certo O que explica também Sua idade avançada E o seu nível baixo Porque ele demorou muito tempo com isso E ficou um bom tempo aí Ensinando arquearia Para esses nobres E o que aconteceu Nessa aventura Foi que Sagi Ele foi feito Para ser Um aventureiro Mais de campo aberto Atirar suas flechas Em planícies Em florestas E sua primeira Missão Jogando Como jogador Tal Junto com um grupo Foi num templo Fechado E aí ele Aí mostrou Que o personagem Tem aí Uma dificuldade Em lidar Com Ambientes mais Menores Mais fechados E Ele usa Essa máscara Que Quando eu fui fazer A máscara O Adalberto Ele me pediu Para aparecer O Vega Do Street Fighter E a minha referência Do Vega Além do Street Fighter 2 É aquele desenho Que Ele enfrenta A Chun-Li O Street Fighter Victory Então Eu tentei Fazer algo parecido Aí Né Foi uma miniatura Um craft Relativamente fácil De fazer Eu não tive Muita dificuldade Eu achei Que ia sair Uma porcaria Porque eu usei Materiais Muito simples Né Eu dei TNT No lugar do Tradicional EVA E Acabou Que deu certo No final das contas Deu certo Ele ficou Bem Ele ficou simples Mas ficou charmoso E tal Né Então Eu não vou falar Que eu quero Que o Strider Morra Para o Saga Assumir o lugar dele Porque Eu gosto Bastante do Strider Espero que ele Se for trocado Seja por aposentadoria E não por Morte Mas enfim Eu gosto Mais do Strider Do que do Kurgan O Kurgan Tinha aquela Birrinha Assim né As vezes Quando o Adalberto Está interpretando Ele vai Mas o Strider Começa a ir Para o lado do Kurgan Já Opa Volta aí Porque O Kurgan Ele era muito Ele Ele era caótico Personagem caótico Mas era muito Ganancioso Em matéria de poder Né O Strider Não O Strider É mais despreocupado Tudo Eu acho que o Strider Combina mais Com O jogador Com o jogador Com certeza O Kurgan Combina mais Comigo né Para a aventura Tal Eu acho que O Strider Combina mais O Sagi O Sagi Eu acredito Que ele combina Com os aventureiros Viagra Mas É Mas Se juntar um grupo Mais melancólico Se o Vinicius Generoso Jogasse com o Kalanir E o Strider Eu acredito Que seria Os aventureiros Da melancolia Né É Seria um Aí seria um grupo Bem melancólico Né E Nessa aventura Também Teve Juntou Os Brukutus De Agrias Né Então Eu gosto De fazer isso Colocar os personagens Principais Junto com as reservas Para dar aquele contraste Né Para os jogadores Falar Nossa Mas eu fiz O mesmo personagem Eu fiz um personagem Muito parecido Do que eu já tinha Jogado Que eu já Estava jogando Será que não vale a pena Fazer uma outra Coisa Para não ficar Tão enjoativo No futuro No futuro Eu claramente Pretendo Mestrar Uma pequena aventura Com os personagens Reservas Que é o Naruto O Tirunipa O Calanir O Sagi É Baseas Uma aventura Mais 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 hard Para os Porque normalmente Quando eu faço Uma aventura Para os reservas Eu não quero Que os reservas Morram Poxa Eles são Reservas Então Acaba pegando Um leve Mas eu queria Fazer pelo menos Umas Três aventuras Com os reservas Eu acho que seria Bem bacana Então é isso Não vou me alongar Muito Continuar Vendo minhas Mãozinhas Trabalhando Diga aí O que vocês Acharam Do Do Sagi Comenta aí Se tem algum Jogador Ou mestre Me ouvindo Diz aí Você também É dado A fazer Personagem Reserva Ou só faz O personagem Substituto Quando O seu Morre Eu gosto De ter Esse banco De Personagem Para ter Um negócio Mais rápido Se morreu Um Opa Na próxima aventura Já está pronto Não precisa Perder tempo No meio Da semana Fazendo Isso Eu acho Que isso Agiliza Um pouco O processo No mais Uma coisa Que eu não Falei Do Sagi É que ele Tem uma Aparência Andrógina Quando Quando Adalberto Idealizou O personagem Ele pegou E falou E eu falei Ah vou fazer O bonequinho Não aparece Obviamente Porque está Tapado com a Máscara Mas vocês Podem ver Que eu peguei A aparência Da Taylor Enjoy Acho que É esse O nome Meu irmão Só pega Os artistas Hypados De Hollywood Para Virar Bonequinhos Dele Então É isso Pessoal Até o próximo Craft Espero Que vocês Tenham gostado Um beijo Para vocês Muá Muá Tchau 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 Tchau